Os gastos fixos do Estado ultrapassam os limites permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui no Estado de Goiás nós temos uma emenda constitucional 54, que depois foi revista 55, que então legalmente nós estamos dentro do limite. Pela metodologia do sistema do Tesouro Nacional, nós não estamos no limite. Usando a metodologia correta do Tesouro. Mas se nós considerarmos a emenda constitucional 55, sim estamos. Porque a emenda constitucional 55, ela tira das minhas despesas pensionistas e imposto de renda dos ativos. Ainda segundo a secretária, é preciso fazer cortes e ajustar as contas, para que o Estado volte a respirar economicamente. Um ajuste fiscal é um meio, é uma forma para você ter dinheiro para poder fazer política pública, fazer investimentos tanto em capital físico, estradas, infraestrutura que a gente tanto precisa, quanto também investimento humano, que é com educação, na área de saúde, segurança pública. Em um evento organizado pela Secretaria de Economia de Goiás, o governo apresentou números que demonstram a situação financeira do Estado. O governador falou sobre a dívida que herdou do governo anterior, e de que forma Goiás pretende fazer para ajustar as contas. Todos nós vimos a realidade do quadro fiscal do Estado de Goiás. E ali houve um sentimento de não da defesa de cada poder, nem do executivo, nem do tribunal de encontro, nem do Ministério Público, nem da Assembleia Legislativa. Enfim, houve, nem da Defensoria Pública, houve um entendimento para que nós nos juntássemos para poder sair da crise. No evento, alguns representantes de outros poderes também falaram sobre de que maneira Goiás deve agir para sair da crise financeira. É isso que nós estamos aqui, nesse momento, pretendendo fazer. Discutir como fazer com que o Estado deixe de existir só para si, para se autossustentar e, saindo desse ponto, alcançarmos o cidadão goiano.